São 9 horas da noite, eu ainda estou fazendo mala, ainda estou organizando tudo pra uma viagem que eu vou fazer às 7 horas da manhã de amanhã. Então vocês imaginam, vocês pensam numa pessoa que geralmente faz tudo organizadinho e não conseguiu dessa vez. Mas, ainda assim, ó, os malas aqui e vou compartilhar com vocês o que tem por aqui da organização. Vem comigo! Véspera da viagem, e uma das coisas que eu mais me preocupo é deixar a comida pronta do Ivan, já que ele tem alergia a leite, pra poder levar na viagem e garantir que pelo menos o almoço, o jantar e algum lanche estejam em dia pra gente poder passear tranquilamente. Eu geralmente faço da minha planilhinha, mas essa aqui eu escrevi num dia muito corrido, eu fui escrevendo no colo mesmo, tinha chegado do trabalho. E aí, ó, escrevi correndo qual vai ser o cardápio, depois eu vou montar a planilha certinha. E a partir disso aqui, eu faço a lista de compras, que também eu fiz de qualquer jeito no colo. Então, agora eu vou lá no mercado comprar o que falta pra cozinhar o cardápio da viagem e congelar. Eu acabei indo pro hortifruti, porque o mercado tava mais cheio e o hortifruti bem mais tranquilo. E aqui tem uma boa variedade de frutas, verduras e legumes, assim, bem limpos e bem cuidados. E eu comprei exatamente o que eu estava precisando, porque eu não poderia deixar alimento na geladeira pra estragar. Então, eu fui bem direta nos pontos que eu queria e, na verdade, só peguei uma ou duas frutas, assim, pra gente comer ali no dia. Em casa, eu já comecei a preparação a toque, né, gente? Porque, olha, todas as porções de dia separadas, comida no fogão, comida no forno, ainda tinha mais comida na pia e louça pra lavar. E agora vamos pro que tem na mala. Já, de princípio, dois cobertores pro Ivan. Esse daqui, que ele é bem grossinho, ele aguenta temperaturas bem baixas, pra ele dormir na cama. E ele é leve, apesar de ser pesado, ele é bem leve. Ivan aceita dormir com esse. E esse daqui, também esquenta, não esquenta tanto quanto aquele. Mas esse aqui eu vou forrar o carrinho que a gente vai levar. Aqui na mala do Ivan, tem a frasqueira, que vai com a comida dele, que eu vou botar aqui, já separei o espaço. Biscoito de polvilho. Um biscoito da Jasmine, que não tem leite. Um potinho com biscoito de arroz. E aqui tem um gorrinho, ó. Tô levando um gorrinho. Um par de luvas pra mim. Aí aqui tem a minha calça térmica. E aqui tem calça de moletom pro Ivan. Outro gorrinho. Calça de moletom, casaco. Body com manga, dois aqui. Aqui tá o pijama dele. Aqui tem uma calça jeans, dessa cor caramelo. E algumas fraldas. Aqui tem luvinha pro Ivan. E as meias dele e um saquinho pra guardar a muda de roupa suja. Essa aqui é a mala que a gente vai com a gente no avião. Por isso que ela não tem tanta coisa. E fica com coisas assim, mais úteis, que a gente possa precisar ter a mão livre. Ah, também vou levar aqui a mochilinha dele. Né? Com as coisinhas dele. Aqui, gente, tem uma calça de moletom, casaco, fralda e aquelas coisas de troca, né? Pomada. Aqui, ó. Pomada e leço umedecido. Basicamente é isso. Aqui vai os documentos. E ainda vou colocar aqui duas marmitinhas. A do pão de queijo de manhã pra ele comer, falso pão de queijo. E a do bolinho que eu preparei. Hoje eu preparei bolinho de abóbora com coco. Já na nossa mala, presta atenção. Olha o canto do Rodrigo. O canto do Ivan, que é daqui pra cá. Que também tem a toalha. E o meu. Por que, gente? Roupa de mulher ocupa muito espaço, né? Rodrigo, eu não sei porquê. Mas eu tô falando umas calças leves, um casaco. Ele não tá botando fé no sul. E aí tem... Desodorante. Aqui tem a nossa necessaire. De beleza. Que aqui tem shampoo, condicionador, escova de dente, pasta de dente. Trocas de fralda do Ivan. E aqui tem mais roupas quentinhas pro Ivan. De casaco, calça, outro casaco. Blusas e bóris com manga. Calça de moletom. E mais blusinha. Minhas blusas de lã, tricô. De manga longa com gola, rolê. Minha necessaire de maquiagem. Aqui tem uns casacos, tá? Esse aqui é uma pira de casacos. Aqui tem minhas calcinhas e meias. Dois cachecol. Aqui tem um cachecol branco e um cachecol azul, meio verde. Minha blusinha do pijama. Que eu vou dormir de calça térmica mesmo. Uma calça jeans e uma jaqueta de couro. Com outro tecido, que ela é bem grossa. Só isso, gente. Eu tô levando só isso de roupa, porque eu sei que no frio eu vou usar as mesmas roupas. Tô sendo bem sincera, gente. Porque, assim, eu tô indo com uma calça jeans. Tá ali separada no banquinho, ó. Uma roupa. O casacão, ó. Que é o mais quentão. Eu sei que eu vou usar ele quase que todo dia. Então, eu preciso só trocar a blusa por baixo. Que são aquelas blusas de manga de gola rolê, manga e... Tricô. Crochê. Tricô. E lã também que tem ali. Então, esse casacão vai ser o básico. E tem uma outra jaqueta de couro pra dar uma revezada com ela. Só no pé. Eu vou de bota. Tá aqui, ó. Vou bater perna com essa bota pra cima e pra baixo. Se eu me incomodar, aí eu levo outra coisa. Tô levando também, gente. Em algum lugar... Aqui, ó. Embaixo da toalha do Ivan, tem uma outra bota. Que é uma bota de salto. Um salto assim. Tô levando, mas tá ali. Mas, praticamente, eu vou ficar com essa botinha aqui. Peixada, que ela é baixa. Ela é... Planã, né? Sem salto. Eu acho que eu vou usar muito mais essa do que a de salto. Uma das coisas que me deixa mais tranquila é que, assim, a gente tá deixando a casa limpa. Limpa mesmo. Porque o Rodrigo fez faxina enquanto trabalhava essa semana. Então, a casa está limpa. A roupa tá lavada, porque eu lavei roupa antes de trabalhar. A pia, gente, a gente não tá deixando com louça. Mesmo eu tendo cozinhado horrores hoje o dia inteiro pra deixar a comida congelada pra levar pro Ivan. A cozinha tá limpa. Tá tudo limpo. Pô, a geladeira já tá tão organizada, não tem nada, assim, que vai ficar e estragar. Agora, olha aqui. Olha o reflexo do espelho. Olha a minha penteadeira, a quantidade de roupa que eu tô deixando em cima dela. Porque, assim, eu tô arrumando a mala e eu separo, tiro. Não, esse eu vou levar. Depois eu não vou levar. Vou levar, não vou levar. Olha aqui. Olha aqui a diferença de se viajar no final da tarde e a diferença de viajar de amanhã cedo. Porque quando eu viajei no final da tarde, eu consegui ter um dia inteiro pra arrumar a casa e deixar ela sem nada. aqui, ó. Talvez eu durmo. Antes de dormir eu arrumo isso. Talvez. Talvez. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu ainda vou tomar boi, lavar a cabeça, arrumar esse cabelo. E refazer o esmalte que descascou. Olha isso, gente. Que raiva que dá. Fiz ontem a unha e hoje já descascou. Tá? Eu lavei um copo sem luva. Não dá, né? Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Minha preparação, minha arrumação, minha organização pra viajar. Estamos indo pra Gramado. E em breve vocês verão o vlog de Gramado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho